Cirurgia moral, lição 12, desperta pelo Espírito Lansali, psicografia de João Nunes Maia. Agora, quantas pessoas na Terra, e mesmo no mundo espiritual, estão dormindo, não despertaram ainda para a realidade da verdadeira vida. Espíritos dopados pelos vícios de que ficaram escravos, tornam-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Existem os vícios físicos e os morais. As desordens mentais trazem o relaxamento da linguagem e condicionam a criatura a falar, pensar e mesmo escrever sobre assuntos que não correspondem aos anseios da verdade, alimentando o sono da incompreensão. O que viemos falar ao irmão em caminho, é que desperte para Cristo. Renovando os entendimentos, disciplinando os assuntos e colocando a boca a serviço do bem, da justiça, do amor e da caridade, nas direções que devem ser seguidas. O homem despertado, domina as suas próprias paixões. É um cavaleiro que não esquece as rédeas, que usa as esporas no ponto exato, para não correr demais, nem caminha com passos de tartaruga. Há pessoas que dizem o que lhes vem à mente. Isso é desconhecer os valores da razão que funcionam como filtro da alma. Venha o que vier aos nossos pensamentos, só poderemos nos expressar pela palavra, depois que examinarmos as ideias, selecionando os assuntos, para que eles sirvam de instrumentos para a verdade. Dizer o que vem à mente é desconhecer a sua própria personalidade e deixar de fazer a parte que ele toca no aprimoramento de si mesmo. Despertemos, para os nossos deveres diante dos outros, em sequências cada vez maiores das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis que servem de veículos aos espíritos, e desses, como está distante a compreensão dos homens, é de nosso dever procurar estudar e entender a fisiologia física, porque essa é a primeira porta para que entremos no sentido de encontrar os outros aparelhos da alma e entendê-los, cada qual no seu comportamento, para que o espírito se expresse como tal. Desperta, 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 desperta que os céus aparecerão na tua consciência. E Deus, mais visível, comandará os teus passos na senda da verdade. Deve ser o teu próprio médico a dar as tuas próprias enfermidades. As condições são boas, desde que queiras entender o que mais te serve à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Compadece-te de ti mesmo, educando os teus pensamentos, e eles, disciplinados à tua fala, acompanhar-te-ão neste teu entendimento, e a luz se fará em torno da tua personalidade, garantindo a tua caminhada para Deus. O espírito que dorme ante as leis espirituais, pode-se dizer que está morto. Entretanto, não ficará morto para sempre. Algum dia despertará, ressuscitará, quando as bênçãos do Senhor penetrarem em sua consciência, pelos processos que despertam as almas. Aí é que se dá o novo nascimento para Cristo, despertando para Deus. Muita paz e até a próxima lição.